Tchau, tchau. Maravilhoso, por isso eu posso dizer sim, tenho tudo aqui, essas coisas estranhas curiosas, para mim são bonitas demais, olha essas aqui, preciosas, mas pra mim ainda é pouco, quero mais. Eu quero estar onde o povo está, eu quero ver um casal dançando e caminhando em seus, como eles chamam? Ah, pés. Arpalpatanas não ajudam não, pernas são feitas pra andar, dançar e pra passear pela... como eles chamam? Rua, poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer, eu quero ver, eu quero ser, ser desse mundo. O que eu daria pela magia de ser humana, eu pagaria por um só dia poder viver com aquela gente, conviver e ficar fora dessas águas. Eu desejo, eu almejo, este prazer... Eu quero saber o que sabem lá, fazer perguntas e ouvir respostas. O que é o fogo, o que é o fogo, o que é queimar, lá eu vou ver... Quero saber, quero morar, naquele mundo cheio de ar... Quero viver... Quero viver... Não quero ser... Mas deixe ir... Mal... O que é o fogo, o que é queimar... E aí